Oi gente, tudo bem? Tô de volta e eu vim falar de um assunto que vocês têm me perguntado desde que eu postei lá no Instagram, vocês têm pedido vídeo adoidado, que é o teste de oleosidade das bases. Gente, olha isso, minha filha do céu! Tinha base nesse teste que eu jurava, eu já gravei aqui pra vocês dizendo, gente, fica super sequinha e a base aqui pingando o óleo, minha gente, mas por quê? Na pele, na pele da gente, é difícil a gente dizer o quanto de óleo tem a base, assim, porque minha pele, minha pele é oleosa, de mista oleosa. Então, depois de algumas horas, praticamente todas as bases começam a dar oleosidade. Então é por isso a gente ter, é por isso que é difícil a gente ter esse, sabe, esse termômetro, essa medida de quanto óleo tem em cada base. E fazendo esse teste, que é um teste simples, eu apenas pinguei base, tem que ser uma folha, assim, de sulfite, tá? Não faça no papel absorvente, toalha de papel, porque não dá certo, tem que ser folha de sulfite. E eu só vim pingando, espero alguns minutos, algumas horas, e aí as bases já começam a aparecer a oleosidade. Eu vou colocar assim, contra a luz, que eu acho que dá pra vocês verem bem, tá vendo? Quanta oleosidade? Então bora lá começar o teste. Todas essas bases que eu coloquei, todas essas bases que eu coloquei aqui, são bases que eu tenho, tá? Então eu vou mostrando aqui pra vocês, uma por uma. Bom, começar aqui pela primeira. A primeira foi a Matte Master, e eu achei o óleo dela muito controlado, perto das outras, sabe? E ela tá de parabéns. É um óleo, assim, muito pouco óleo mesmo. Eu tenho outra folha, que foi a primeira folha que eu postei pra vocês. Essa aqui já é uma segunda folha mais arrumadinha. E eu vou postar já já a primeira pra vocês. Nessa segunda folha, essa base aqui, a Pro Longwear, escorreu pouco óleo. Na primeira folha, ela escorreu mais óleos. Eu não sei se eu esqueci de agitar alguma coisa, mas na primeira folha, a Pro Longwear brotou muito mais óleo, tá? Essa primeira aqui, a Matte Master, é essa daqui. A Matte Master, que é essa primeira aqui, é essa aqui, tá, gente? Da MAC. Matte Master, a minha cor é 3.0. Próxima segunda aqui, é a Pro Longwear, também da MAC, que a minha cor é NC30. Essa daqui, mas eu uso NC40 na MAC, tá? Próxima que vazou muito óleo nas duas folhas, foi essa daqui, Naked Skin, tá? Muito, muito óleo. Acho que dá pra ver aí, deixa eu sair da luz. Olha aí. Muito, muito óleo essa aqui, Naked Skin. A das mais secas, se não a mais seca, foi essa daqui, da Kat Von D, que é a Lock It Tattoo, tá? Da Kat Von D. A próxima aqui da lista, é a... cadê, gente? Quem disse Berenice, tá? Essa daqui, muito óleo, dá pra ver a quantidade de óleo aí. Uma que eu já estava esquecendo, e quem lembrou? Meu amigo Tiago, lá da loja Tô Na Moda Importes. Um super beijo pro Tiago, ele me lembrou dessa base aqui, a Dermacol. Eu tinha esquecido que eu tinha essa base. E a Dermacol é a mais oleosa. Eu fiz dois testes, eu apliquei ela aqui duas vezes, porque eu não tava acreditando na quantidade de óleo que tem a Dermacol. Gente, olha isso. Minha filha, é puro óleo. É feito de óleo isso aqui, gente. É só óleo. Pra pele seca, né? Perfeito. Aí, ó, vai ficar oleosidade pura. A próxima é a Dior Skin Forever, que também foi uma das mais sequinhas, tá? A minha, ela tá nessa embalagem, porque ela é a tester, tá? A minha cor da Dior é a 030, tô esquecendo de falar a cor. E na Quem Disse Berenice é a 5. E da Dermacol... Da Dermacol é a 218. A próxima é a da Ruby Rose, que é essa daqui, que teve uma oleosidade também super aceitável, super controlada. Gente, a maioria das bases tem que ter um pouquinho de óleo. Pra quê? Pra dar aderência à pele. Se a base é muito seca, às vezes ela não dá aderência, ela acaba virando um pó, craquelando e soltando. Então é necessário que toda a base seja formulada com um pouquinho de óleo, nem que seja óleos finos. Eu vou chegar em uma que ela é fabricada com três óleos considerados finos e vocês vão entender, tá? Então essa daqui, Ruby Rose. A minha cor é a L4, misturada com a L5. A próxima foi essa daqui, Cup Forever, a Ultra HD, que é essa aqui, tá? A cor é a 375V, V375. E sim, eu achei que ela deu bastante oleosidade. Essa daqui é a da Guerlain, que é feita com três óleos essenciais, tá? E olha como é pouco a oleosidade dela. É a Tenue Perfection da Guerlain. A minha cor é a Beige Natural 03. Quase nada de oleosidade. Ela fica sequinha na pele mesmo. A próxima aqui é a Mousse, da Natura Una. Deu bastante oleosidade também. A minha cor dela é a Beige Médio, tá? Dos BB Creams, gente, o mais oleoso, tanto que a mancha tá até escura, de tanta oleosidade, é esse aqui da Missha, tá? BB Cream Missha. Muito, muito, muito óleo no BB Cream da Missha. A minha cor, essa daqui que eu coloquei, é uma cor que fica muito clara pra mim. É a número 23. A minha cor correta, eu acho que seria 27, se eu não me engano. Depois temos o BB Cream da L'Oreal, que é essa mancha super oleosa. E eu defendi, gente, defendo até hoje. Eu uso muito esse BB Cream. E assim, ele segura bem, muito bem durante o dia, assim, a minha pele. Muito mais do que algumas bases até. E ele vem escrito Oil Free. Mas, gente, o papelzinho não mente, né? Outro super, super, super oleoso. Cadê? BB Cream da Dior. Esse eu já sabia que era muito oleoso. Esse aqui eu mal consigo usar, porque ele é muito, muito, muito oleoso mesmo na minha pele. Quer ver as oleosidades? A próxima é a base da Vult, que é a Matte Ultimate, tá? Que é essa daqui. E teve bastante oleosidade também, vocês estão vendo aqui. Aqui é novamente o teste da Mary Kay, Time Lise. O último aqui é o BB Cream da Latica, que também... Nossa, pegou base aqui não sei aonde, gente. Tem alguma base vazando. Esse aqui é o BB Cream da Latica, tá? Minha cor é a beige médio. E muito, muito, muito oleoso. Chega vazou aqui pra baixo, né, gente? É isso, minha gente. Queria mostrar mesmo pra vocês. E falar um pouquinho, né, sobre elas. Acho que sempre vale a pena. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho